Hora da notícia! Demetios Demir aparece na lista de atrizes em destaque, grandes estrelas em 2023, que encantaram os olhos com seus designs e joias. Fique por dentro dessa matéria, que saiu numa revista da Arábia Saudita. Antes de trazer para vocês todos os detalhes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Matéria, como eu falei, de uma revista árabe. A gente sabe que por lá eles entendem bastante desse assunto de joias. A revista digital é a Saidat Net, que vem com o título As Joias Mais Luxuosas Usadas Pelas Estrelas em 2023, Designs Que Encantam Os Olhos. Esse ano assistimos ao grande brilho de estrelas árabes internacionais, em festivais e eventos internacionais. E as joias de luxo, das marcas mais famosas, tiveram um papel de destaque no registro dos mais belos looks, complementados por designs luxuosos. As estrelas brilharam no tapete vermelho. O ano de 2023 foi especial e excepcional, pois vimos muitas joias luxuosas e modernas das mais famosas casas internacionais, começando pelo Festival de Cinema de Cânios, Met Gala, Festival de Cinema de Veneza, o Festival de Cinema do Mar Vermelho e outros eventos internacionais, eventos artísticos. Então, deixe-nos, senhora, levá-la em um passeio especial para conhecer as mais belas joias de estrelas árabes internacionais que brilharam no tapete vermelho em 2023. Eles apresentam, como eu citei no início do vídeo, várias estrelas internacionais que participaram de famosos festivais. Foram citadas na matéria. E no meio dessas estrelas internacionais, temos a atriz turca Demet Özdemir, usando joias de Chopperdi. A atriz turca Demet Özdemir brilhou no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza de 2023. Ela usou um longo vestido preto da Dolce & Gabbana e combinou com luxuosas joias de diamantes da Chopperdi. As joias de Demet Özdemir consistiam em um grande colar de diamantes feito de ouro branco. pavimentado com diamantes, desenhado em forma de flores entrelaçadas, como um buquê de rosas, circulando o pescoço com um luxo incomparável. Ela combinou com longos brincos de diamante branco pendurados com pedras roxas, escuras caindo deles, além de uma larga pulseira de ouro branco com decorações vazadas. Ela era pavimentada com diamantes brancos e cravejada de safira rosa, puro luxo. Então, como vocês podem ver aqui, Demet Özdemir se destacando em uma revista árabe pela sua pequena passagem no tapete vermelho nesse ano de 2023, onde ela brilhou muito e teve todo esse reconhecimento, vindo de uma revista fora da Turquia. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos aqui no canal, trazendo para vocês uma matéria onde Demet Özdemir apareceu em destaque. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!